O canal Blog Paulo José é presente em Pau Brasil, onde acontece a festa em homenagem ao Dia das Crianças, uma realização da Prefeitura Municipal de Pau Brasil, em nome da Prefeita Babi Prado e secretarias envolvidas fazendo esse trabalho, que é fundamental e que traz muita alegria, muita satisfação para as crianças. São centenas delas acompanhando de seus pais, responsáveis e irmãozinhos, brincando e se divertindo aqui neste momento em Pau Brasil, hoje, dia 12 de outubro. Além dos brinquedos que estão disponíveis para as crianças, há uma distribuição de brinquedos e também de lanches, a fio quente, maçã do amor e tantos outros, pipocas e lanches que fazem parte da brincadeira e que realmente deixam as crianças muito felizes. pipocas, muitos doces disponíveis para serem distribuídos para as crianças que estão tendo aí um dia maravilhoso, desse 12 de outubro, aqui na cidade de Pau Brasil, governada pela Prefeita Babi de Prado, com as suas secretarias, seus secretários e assessores, todos trabalhando para o sucesso deste evento. E o cachorro quente também, que está sendo servido para as crianças. Pois é, e a tarde está só começando, viu? Muitas crianças estão chegando, muitas famílias estão se aproximando, estão se dirigindo aqui à Feira Livre, ao Centro Comercial, ao Mercado Municipal, aqui de Pau Brasil, para poder participar deste evento, esta festa maravilhosa, espetacular, em homenagem ao Dia das Crianças. Muitos já estão participando, brincando aqui, neste Dia Maravilhoso do Dia das Crianças, outras estão retornando às filas, para seguirem com as brincadeiras, para ocuparem outros equipamentos, que estão sendo utilizados aqui, para a diversão total, a diversão geral das crianças, aqui em Pau Brasil. 12 de outubro, aqui em Pau Brasil, festa homenagem ao Dia das Crianças, promovida aí pela Prefeitura da cidade, Prefeita Babi Prado, que agradece a todos, em nome de Antônio Prado, Rodrigo, digo, tesoureiro, que também faz parte, Fernando Clarke, vários secretários, a Tatiane Prado e todos que fazem este trabalho brilhante aqui em Pau Brasil.